Tamo de volta, lindezas! Chegando com a nossa hora da venenosa, com essa energia maravilhosa. Minha mana Mara Guiouto já tá aqui. A gente tava rindo aqui no intervalo? A gente tá sempre rindo, né? Com certeza. É que vocês sabem o que rola nos batidores aqui, né? Atenção, meus bombonzinhos! O pensamento do dia! Pensamento do dia. A gente tava rindo por conta disso. Olha, se nunca te bloquearam, é porque você nunca foi um bagulho doido. E aí, Lígia! Vou levar pra vida. E aí, nossa personal balancete tá falando que já foi bloqueada. Então, ela já foi um bagulho doido. Claro, pegajosa. Bagulho doido, isso é. Pegajosa ela. É aquela que manda 500 mil mensagens, ninguém aguenta, aí ela leva um bloco. Aí, liga, manda mensagem, liga. Ah, esse corpo moreno aí! Caio ao bombonzinho. Derrete na boca igual o bombonzinho. Pra você que não tem aquele corpo moreno aí, sarado na sua casa, não tem problema. Não tem um bombonzinho? Você tem a gente. Nós somos os seus bombonzinhos. Semana que vem é dia de ganhar um bombonzinho, hein? Verdade. Você já ganhou bombonzinho? Não vou ganhar de ninguém, né? Não tô namorando? Vou ganhar o quê? Quem que vai me dar um ovo de Páscoa? Eu acho que você vai ganhar um bombonzinho. Tem gente, fica quieta que eu sei, um ovo de Páscoa que você queria. Não fala nada não, tá? Personal Balancete. Vai lá, Maroca! Mana! Vamos lá! Conta os destaques. Destaques do dia. Estamos falando muita besteira aqui. Daqui a pouco o Big Boss vai mandar a gente embora. Amado Batista, está curtindo romance bombonzinho. O novo A-Fé tem 50 anos a menos. Divide os dois ali, ó. 50 anos. Como é que é? Como é que é? 22 a gatinha, 72 o amado. Você sabe? O amado. Amado. Eu não vou nem falar do amado Batista que agora há pouco me mandaram aqui. Josi, eu sou fã do amado Batista. Então não podemos falar mal dele. Não, mas a gente não fala amado, amado. Mas quem afirmou foi o Naldo, gente. Você sabe que teve um dia que eu falei aqui na Hora da Venenosa? Que eu não achava o amado Batista bonito. E ele realmente, ele tem uma multidão de fãs. O pessoal reclamou. Enlouquecidas. Aí mandaram assim pra mim, bonito é você. Mas, gente, nós não estamos falando mal. Quem afirmou que existe amor é o Naldo Bene, que só trabalha com a verdade. É o Naldo que é amigo de quem agora? O Naldo agora é amigo do Cristiano Ronaldo e disse que ele vai jogar no Flamengo. Ele que vai arrumar pro Cristiano Ronaldo jogar no Flamengo? Sim, já tá tudo encaminhado. E cadê a misteriosa de hoje? Quem é a famosa que levou um tombaço e não viu a Xuxa sair da nave no navio? Quem será? E olha que você tava... Ô, mana, eu tava vendo a Xuxa lá no navio. Chique, né? Botou aquela roupite, uma roupite a curta, aquele look. Com 60 tá bem, hein? Aquele look de quando ela fazia o show da Xuxa e eu tinha 10 anos de idade. Pois é. É, a Xuxa, ela fez aniversário semana passada, né? 60 anos. E aí ela colocou lá um maiô todo cavadinho, aquele look de show da Xuxa. Tá ganhando muito dinheiro ainda com 60 anos, gente. E essa daqui deve ter ficado tão emocionada que foi lá e se estabacou. Não, é que a galhada pesou, ela já levou uma galha, pesou e caiu, tadinha. Ah, ela já tomou um chifre. É, tô dando uma dica, gente. Então tá bom. Então roda a vinheta já pra gente. Solteira há sete anos, Angelina Jolie é flagrada com um novo affair, saindo de um restaurante? Pois é, afilandou o bebê. É, desde o polêmico fim do relacionamento com Brad Pitt, em 2016, a atriz Angelina Jolie estava solteira. Mas agora afilandou o novo affair, é o David Meyer, um bilionário, você ouviu bem, um bilionário. E esse é o boy? Isso, ativista. Ele tem barco sustentável, fazenda sustentável, é sustentável porque é bilionário, entendeu? E é o novo affair de Angelina Jolie, eu acho que eles combinam, né? Todo mundo ativista aí, olha que beleza. Eu não posso dar muita risada aqui, senão eu começo a tossir. Quer uma aguinha, mana? Não, obrigada, mana. Não, eu tô pensando aqui, gente, esse povo, gente rica, atrai gente rica, já percebeu? Porque eles só frequentam lugares com gente rica. Então esse é meu mal, então. Eu tenho que começar a mudar os lugares que eu frequento. Dinheiro atrai dinheiro, dívida atrai dívida, mana. Gente do céu, olha, ele é um ativista, então, tem tudo sustentável. E é rico, sou rico. E é riquíssimo. Não, mas ele é charmoso. Como diz nossa amiga de TV, sou rica, aí ele falou, é rico, sou rico. O mana, o mana, mas ele é bonitão, né? Eu achei ele bem charmoso. Sim. É o de trás? Quem que é esse da frente? É o de trás, não é esse da frente não, esse da frente é o segurança. Ah, é o segurança dela. Não, ele é feio, mano. Eu achei ele charmoso, não, ele é charmoso, não é? Ah, eu acho que, eu prefiro o segurança, por isso que a gente tá pobre. Ah, não sei, gente. A gente olharia pro segurança. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso. Atenção, mulheres aqui da Record TV Rio Preto. O que vocês acharam? Se manifestem. Eu acho mais bonito o segurança. Aí, ó. Ela nunca tinha arrumado mais ninguém depois do Brad? Depois do Brad, isso. E agora arrumou um bilionário. Gente, depois de um Brad Pitt, qualquer homem que ela arrumar vai ser um rabo de foguete. Mas ela é a Angelina Jolie, entendeu? Ele tá feliz também, olha isso. Ele tem um ar meio sexy, não tem? Não. Não tem. Eu acho que ele é rico mesmo. A personal balancete tá falando que ele não tem nada disso, não. Ele tem dinheiro mesmo. Ele não tem sex appeal, então. Não. Se ela tá feliz, é o que importa, né? Mas ele tem jatinho, tem fazenda, tem lanche, tem tudo. Gente, beleza não é tudo. Olha, eu ia falar do Amado. Não, não vamos falar do Amado Batista, senão o povo depois... Gente, daqui a pouco o celular dela começa a pitar aqui, se a gente falar muito do Amado. Quem tá falando é o Naldo. Mas daqui a pouco tem Amado Batista, na nossa Hora da Venenosa. Ele que está com uma tchutchuquinha. 50 anos mais jovem que ele. Você vai contar pra gente. Bom, e eu descobri agora, quando a gente for falar algo, fala que a afirmação é do Naldo que não sobra pra gente. É verdade. O Naldo é um cascateiro lá, adora trocar. É nós, Naldo, tamo junto. Conta a mentira, tá tudo certo. Tamo junto. Bia Miranda, a Nettin, está acusando o menino, o noivo dela, o ex-noivo, de agressão e de roubo. E, pois é, a Bete foi tentar separar mais uma briga. Olha a situação da Bete aqui, gente. Gente, mas por que? Ela gostava tanto daquele menino, gente, era apaixonada por ele. Então, mas o que aconteceu? Nas redes sociais, a neta de Gretchen negou que tenha traído o ex-noivo. Já começa aí a situação. Gabriel Rosa fez, assim, duras críticas contra ela, dizendo que ela tinha traído ele. Aí ela rebateu as críticas, tá? Dizendo que o rapaz não fazia nada, só gostava de dinheiro, dinheiro dela, e ainda passou a maltratá-la. Bia Miranda diz ter sido roubada, olha que forte, pelo ex-noivo. E também disse que ele estava maltratando ela. Mas, no caso, o ex disse que ela traiu. A gente tem os dois vídeos. Ela falando e ele falando. Vamos ver o dela primeiro. Vamos acompanhar, então. Ele subiu em cima de mim. Olha só. Ô, mana, isso é um filtro? É, é. Ela colocou um filtro? Não, ela colocou preenchimento mesmo. Não, mas ela tá muito diferente. Tá muito diferente. Muito. E, assim, o que me chamou a atenção, só 20 mil? Você ter 20 mil pra gastar junto com o seu affair aí é só, gente? E, assim, a gente não vai colocar o vídeo dele, tá? Porque tem algumas palavras ali que não é legal a gente colocar. Sim. Só que ele disse o seguinte, que ela traiu ele e ele achou conversas no celular. Entendeu? Tá, mas... Então, tá aí um jogando contra o outro, mas... Não significa que ele talvez teria agredido e roubado ela. É, mas nada justifica pegar os 20 mil e também agredir a menina. Então, tá essa briga, essa treta. Só sei que a Bete foi separar, voltou toda machucada. É, a gente... E isso vai render, gente. A gente não vai comprar o partido de ninguém, mas vamos lá. Enquanto ela tava na fazenda, que a menina trabalhava lá numa mecânica, não tinha nada, não era famosa, não tinha feito o preenchimento labial, feito, sei lá, os outros procedimentos que ela fez. Que tá muito bonita. Ou ganhado aí o cachê que ela tá ganhando agora pra fazer as publis. Até então, o menino tava bom pra ela, ela tava apaixonada, ficaram noivos. Sim. Inclusive no programa do Faro. Isso. E aí com a fama toda, agora ela descarta o rapaz também. É, aí tá uma treta. Ela fala que ele roubou ela, que ele não fazia nada, que só jogava videogame. E aí ele fala que ela traiu. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. De repente, mano, ela cansou dele, né? A fama sobe a cabeça também. Isso. Já tá com outro peguetinho novo, surgiram aí novas oportunidades no mercado pra ela, outros boys. É, quem sabe, surge até o amado Batista aí na história. Pois é. Olha, hoje a mana veio mais rápido ainda. Aquela famosa, misteriosa de hoje. Sim. Que estava no navio da Xuxa. Isso. E de repente ela pisou em falso e quebrou o tornozelo e teve que sair ainda na cadeira de rodas. Pois é, saiu na cadeira de rodas, teve que tomar até morfina pra passar dor, chorou muito, tadinha. Chorou por causa da dor, chorou porque não viu a Xuxa descer da nave, ficou de molho na cabine e vai ter que ficar várias semanas sem pisar no chão. Gente, o tombo foi grande então, coitada? Foi grande. Acho que ela estava com um salto meio plataforma, sabe? Se emocionou ali e tal e pá, caiu. Então daqui a pouco a gente conta quem é. Quem será? Vamos agora trazer esse assunto. Ele, que é o cantor mais amado do Brasil, amado pelas mulheres, as mulheres são apaixonadas. E posso falar uma coisa? Cuidado o que você vai falar. Não, as vovós, as vovós, a mulherada aí que tem acima de cinquentinha, é apaixonada nele, no amado Batista. As novinhas também. Porque ele é um cantor romântico, né? Amado Batista. Sim, ele é muito amado realmente. Amado que tem quantos anos? 72. E me conta, amado está namorando quem? Amado está amando novamente, até rimou, né? Ele, que tem 72 anos e agora está apresentando até para os familiares, a Laysa, de 22. Isso mesmo. Essa é a Tchutchuca? A Tchutchuca do amado. Ele está apresentando para familiares, para todo mundo. Ele que foi fazer um show, viu a garota, ele foi fazer um show lá no Amazonas, viu ela na plateia, despertou o amor. E ela, que é uma estudante de direito, tem 22 anos e mora em Manaus. É o novo amor de amado, o amado do Brasil. Você sabe que de repente a menina, se a menina estava no show acompanhando o amado aí de perto, de repente é uma fã dele também. É, pode ter ido levar os pais também, né? Ficou encantada aí. E ele bateu o olho nela e já pediu em namoro e estão namorando. Falou essa? Mas eu acho que ela é o perfil dele. Uma vez eu fui em um concurso de apresentador, inclusive, eu apresentei o amado. E ele estava com uma namorada morena, cabelo liso, joia. Ele gosta desse perfil de mulher. É bem o perfil dele mesmo. Isso faz muitos anos já, tá? Personal Balancete, o que você achou da peguete de amado Batista? Bonita. Bonita. Bonita, menina. Você shippa o casal, então? Eu espero que ele seja muito feliz. Ele tem 50 anos de carreira, né? 50 de diferença. Pode jogar aí, 50, tá vendo? 50, gente. Então... Vai namorar uma novinha mesmo, super amor. Namora, isso. Apoiamos. Vamos falar dele. Naldo, Naldo Bene, diz que vai trazer Cristiano Ronaldo para jogar no Flamengo. Como é que é? Ele falou assim, olha, nós somos amigos, vou trazer ele, vou falar com ele, ele vai vir. Sim. A gente... Roda pra frente. O Marcelo, meu parceiro Marcelo que me apresentou o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, eu vou, eu quero desenrolar, eu já tô preparando isso, vocês vão ver. O Cristiano Ronaldo, pra trazer ele pro Flamengo. O Crist... O Crist... Você vai trazer o Cristiano Ronaldo pro Flamengo? Vou? Tá duvidando de mim? Não, mas aí... Não. Vou fazer... Eu vou pro desenrolo. Tá. O Marcelo eu desenrolei pelo telefone. Beleza. Com ele eu vou lá. O Marcelo... Quer dizer, o Marcelo ela desenrolou pelo telefone. O Cristiano... Não, e o Denilson... O Denilson... O Denilson fez uma cara, e como sempre é moranguinho, com aquela cara de paisagem dela. Cadê? Põe o vídeo de novo, deixa eu ver mais um trechinho. Acho que ela pensa assim, vai render muito isso. Dá pra colocar... O Marcelo, meu parceiro Marcelo que me apresentou o Cristiano Ronaldo. Ela só olha. O Cristiano Ronaldo, eu vou... Eu quero desenrolar. Eu já tô preparando isso. Vocês vão ver. O Cristiano Ronaldo, pra trazer ele pro Flamengo. O Crist... Você vai trazer o Cristiano Ronaldo pro Flamengo? Vou? O Denilson engasgou. Tá duvidando de mim? Não, mas aí... Não. Vou fazer... Eu vou pro desenrolo. Tá. O Marcelo eu desenrolei pelo telefone. Beleza. Com ele eu vou lá. O Denilson... Ai, o Naldo é engasgou. Você percebeu, né? O Naldo é impagável. Gente, o Naldo é impagável. Eu tô virando fã do Naldo. Eu acho que ele vai virar comediante, em vez de cantor. Gente, eu tô muito fã do Naldo. Eu quero trazer o Naldo aqui, na Hora da Venenosa. Vem, Naldo. Vem. Vem aqui, Naldo. A gente tá aqui te esperando. Você imagina se o Cristiano Ronaldo aparece no Brasil? Ele vai estar lá do lado. O Cristiano, gente. Ô, Mona, vamos pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. 2h52, já estamos de volta aqui com a nossa Venenosa. Quem é a famosa que quebrou o tornozelinho no navio da Xuxa, Mona? Ô, Dó, ela sofreu bastante. Achei a nossa belíssima Nicole Bolls. Isso mesmo. Eu acredito. Ela torceu o pé no cruzeiro. Ela pisou em falso com um salto muito alto e caiu. Precisou ser atendida por uma equipe médica e chegou a tomar tombo. É aquele salto plataforma. Tem que tomar muito cuidado. É perigoso, é perigoso. Porque elas colocam o salto bem alto, né? Pra dar aquele efeito de alongar, parecer ainda mais magra, tudo, ficar bem nas fotos, né? Só que tem que ter um cuidado especial. Aí ela torceu o pé, caiu e aconteceu tudo isso. Ela tá muito triste. Bom, mas logo, logo ela tá bem. Que ela se recupere o mais rápido possível. Com certeza. O Ratinho, ô, mana, Ratinho deu um depoimento aí meio polêmico. Sim. Dizendo que ele caiu num golpe porque ele comprou lençóis de um hotel de luxo. Como que foi isso? É, você nunca apareceu pra você? Pra mim, não. Eu já vi várias vezes, né? No Instagram, o pessoal tá divulgando. Eles falam que é em São Paulo, outros falam que é em Manaus. Eu vou pegar todos os advogados que eu tenho e vou processar vocês. Vai processar vocês. Gente, e é microfibra pura e deixa uma olhada na estampa, né? Não, o lençol era bem vagabundo mesmo, bem vagabundo. Ouvível, entendeu? Gente, foi muito engraçado e ele ficou muito bravo. Por quê? Um lençol, igual ele fala de mil fios, seria aquele lençol todo bordado, todo chique, né? Mas o Ratinho vai cair nessa também? Gente, o Ratinho caiu. Ah, Ratinho é velho de guerra, não sei como caiu nessa. Mas eu já vi aparecer várias vezes e acho que muita gente caiu. Ô, mana, vamos mandar beijo pra quem tá acompanhando a nossa Hora da Venenosa? Solta as fotos aí, Sirlene Monteiro, lá de Valentim Gentil, sua lindeza. Tá falando que hoje é um dia muito especial pra ela, é o aniversário dela. Tá celebrando a vida. Parabéns, minha lindeza. Muita luz na sua vida. Beijo! Parabéns, gatona. Silvio Mazzaro. Servidas, lindezas. Pão na manteiga com vitamina de abacate no café da tarde. Olha isso. E tostadinho. Eu nem almocei, ele já tá no café da tarde. Beijo, Silvio. Manda pra gente, amigo. Vitória Lorena, Josi, boa tarde. A Vitória de Valentim Gentil passando aqui pra mandar um abraço pra todos que estão assistindo. Especialmente pra mamãe, Sirlene Monteiro, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo, lindeza. Olha quantos aniversários hoje. Que legal, Fábio. Boa tarde, amo você. Sou de presidente prudente. Não perco um dia do seu programa pra você, Josi. Beijo, meu lindeza. Obrigada pelo carinho, a Ju. Boa tarde, Josi. Manda um beijo pra minha mamãe, Adriana. Meu padrasto, Rony, aqui de Rio Preto, lá do Bom Sucesso. Beijo pra vocês, lindezos. Olha, eles estão no jogo lá. Edson Gomes, boa tarde, Josi. Edson aqui de Botuporanga, da nossa terrinha mana. Acompanhando todos os dias o Balanço Geral. Um abraço pra você, conterrâneo. Beijo, meu querido Robson. Robson do bairro Boa Vista. Ele e a filhota Larissa Manoela. Estamos vendo o BG. Beijos pra você e pra Mara. Um beijo, meu querido. Beijos, lindos. Família linda. Olha só. Thelma Santiago. Thelma e Ana Beatriz, de Santa Fé do Sul. Isso mesmo. Um grande beijo a todos. Bom trabalho. Beijo, gatas. Obrigada. Camila, Josi, estamos em casa nesse calorão, mas vendo o Balanço Geral com você. Um beijo. Beijo, lindeza. Beijo no seu coração também. Vamos lá. Manda um beijo pra mim, Daiane. E pra minha filhinha Manu. Beijo pra vocês, lindas. Beijo, lindezas. Vamos lá. Tem mais beijinhos. A Joana com a gente. Boa tarde, Josi, lindeza. Joana de Paulo de Faria. Mostra a minha foto. Eu assisto todos os dias. Deus abençoe vocês. Sou vovó e Visa também. Amo esse programa. Um beijo, sua linda. Obrigada pelo carinho. Olha lá. Ela comprovou. Estava assistindo lá. Beijo pra todo mundo, mana. Já acabou? Beijo, meus bombonzinhos. Beijo pra você. Fica com Deus. Olha a chuva, estão falando. A chuva, é verdade. Agora há pouco, tava caindo uma chuva. Você vai acompanhar comigo as imagens agora. Uma chuva de granizo. Aqui onde a gente fica, na marginal aqui da Washington, Luiz, aqui em São José do Rio Preto, na estância Jockey Club. Imagens registradas aqui pela nossa equipe. Uma forte chuva. Eu acredito que em mais bairros aqui de Rio Preto e de toda a nossa região também. Tá bom? Imagens da chuva, que aliás, assustou muita gente, inclusive nós que estávamos aqui no estúdio. Mona, beijo pra você. Fica com Deus. Lindezas, fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta, a partir das 11h50 da manhã e a mana a partir das 12h30 da tarde aqui na nossa Hora da Penemosa. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções, com o querido do pastor Vinícius Sartori. Pastor, beijo, Deus o abençoe. Beijo, pastor. Lindezas, beijo e cuidado com a chuva, hein? Beijo. Fica com Deus.